Esse é o Citroën Chantia 1998 V6, sim, você não escutou errado, a gente tem o motor V6 aqui, o esportivo de verdade, Neide, em França. E a gente tem uma história de esportivos franceses bem interessantes aqui no Brasil, como o próprio Citroën VTR ou Peugeot CRZ, mas esse daqui não, é um V6. E apesar de a gente já ter tido aqui no Brasil o Renault Laguna, que também era motor V6, mas ele era um sedã, esse aqui não, esse é um hatch bem mais esportivo e com suspensão ativa. Na verdade, isso é uma suspensão hidroativa de 8 bolsas, agora a gente está no ponto mais alto dela, agora a gente vai baixar ela para você ver qual a diferença na versão mais esporte dela. E olha a diferença que fica com a suspensão rebaixada, não cabe nenhum dedo aqui na frente, muito menos ali atrás, ou seja, você pode ter todo o conforto de um sedã alto para você passar em lombada, para você passar em vala, ou você pode ter toda a esportividade de maneira eletrônica. O carro hoje, tudo bem, pode até ser comum, você pega um sedã de luxo, ele tem isso, mas cara, na década de 90, isso era muito fantástico. E como eu já disse antes, estamos diante de um hatchback, é um retão, se vocês me permitem a piada, porque olha o tamanho desse carro, olha só a tampa traseira, como é grande, e é um carro bem bonito. Mas existe muito mais nesse Citroën do que o motor V6 e uma suspensão hidroativa. E hoje eu vou mostrar para vocês, afinal de contas, a gente vai dar um rolê no completíssimo interior desse carro, vocês vão ver, a gente vai falar sobre o motor, eu vou mostrar o porta-malas, e é claro que a gente vai levar o Citroën para dar um rolê. Vamos começar aqui na frente dele para falar do motor, mas antes, vale a pena a gente dar uma olhada nesse capozão, olha o tamanho do capô do carro aqui, e tem que ser um capô grande para suportar tanto motor assim. E por falar em motor, o Citroën Chantia vem equipado com três motorizações aqui no Brasil, 1.8, 2.0 e essa aqui, a 3.0 V6. E abrindo aqui a tampa do motor, a gente tem acesso ao coração da fera. Primeiro, a gente tem uma baita de uma manta acústica também, para abafar o barulho do V6. E por falar em V6, eis o motorzão V6 do Citroën Chantia. São 194 cavalos a 5.500 RPM e 27,8 kg de torque a 4.000 giros. Galera, é torque de caminhão, mas também o Chantia V6 não, é um carro leve, afinal de contas o motor pesa, né? São 1.500 kg. E você deve estar se perguntando o que são essas bolinhas aqui, verdes, né? Dentro do motor, que coisa estranha, nunca vi isso em nenhum outro carro. Pois é, é o responsável aqui pelo ar e óleo da suspensão, para conseguir fazer o carro subir e descer. Bem legal, né? E é isso que chegamos aqui para falar do porta-malas do Chantia. Primeiro, como eu já tinha comentado com vocês, trata-se de um hatchback de 317 litros. Vamos abrir aqui e dar uma olhada. Bom, a primeira coisa que vai chamar a atenção quando você abrir o porta-malas é o tampão. O tampão, ele não cobre o porta-malas inteiro, justamente ele cobre só a parte do vidro. Para não ficar uma coisa muito grande, um trambolhão aqui, uma decisão bem inteligente da Citroën. Segunda coisa é que a gente tem um porta-malas completamente forrado, muito bonito, muito bem acabado. Não tem lata em lugar nenhum, todo com carpete, tem plástico aqui na lateral também. Muito bem feito. E outra coisa que o proprietário guarda aqui no porta-malas são as revistas da época, quando o Chantia chegou no Brasil, né? Principalmente esse Chantia V6 com essa suspensão, que era muito emblemático na época. E por fim, a gente tem redinha aqui. Sim, como no Ômega, que eu mostrei para vocês, ou como no Azira, a gente tem redinha aqui, para não deixar o sol bater na cabeça de quem está no banco de trás. Mas eu já vou mostrar para vocês lá o banco de trás, eu mostro melhor o funcionamento da redinha. Bom, por falar em banco traseiro, estamos nele agora. Primeira coisa, o couro. Esse aqui é um couro de qualidade, é couro-couro mesmo, né? Década de 90. Bom, a gente tem PQP nos quatro lugares. Luz de cortesia não só aqui, como na coluna aqui também. A gente tem apoiador de braços aqui, com acesso ao porta-malas. Se você quiser aqui levar alguma coisa comprida, além dos bancos deitarem, você tem esse acesso. Na verdade, né? Isso aqui existe em carros europeus, justamente porque o pessoal leva muito esqui para ir esquiar. Nós não temos encosto de cabeça aqui, mas pelo menos temos cinto de três pontos para quem vai no meio, sim. Como eu havia prometido para vocês, eis a nossa redinha de proteção contra o sol. Olha só que gostoso. Pronto, não bate mais só aqui no meu pescoço. O túnel central não é muito alto, mas ele é bem largo. E aqui no final do console central a gente tem cinzeiro, afinal de contas, década de 90, todo mundo fumava. Temos uma porta aqui ultra bem acabada, a gente tem soft touch de couro. A gente tem também aqui, limitaçãozinha de madeira. A gente tem tecido, muito legal. O banco aqui da frente está o mais afastado possível. E gente, mesmo assim, na parte de cima, sobram três dedos, né? Porque é um banco côncavo. Então, na parte de baixo aqui, sobra cinco, seis dedos. Muito espaçoso o carro. A gente tem porta-revista regulável, sim. A gente tem um porta-revista comum, mas se a gente soltar aqui essas duas presilhas aqui, ele fica maior. Se você quiser levar um monte de salgadinho aqui, o que você quiser levar aqui atrás, você consegue. E assim como lá na frente, aliás, nas quatro portas, a gente tem uma soleira aqui te recepcionando, escrito Citroën. Caso você esqueça que você comprou um Citroën. E apesar de ter teto solar, o espaço para cabeça aqui é muito bom. Aqui cabem uns quatro, cinco dedos. Muito bom. Ele não tem aquela recaída que a maioria dos carros que tem teto solar tem. E chegamos aqui no interior do Citroën Chantia V6. Primeira coisa que você logo nota é o conforto aqui do banco. O banco é bem confortável, tem abas que te prendem bem. E isso graças aos controles do banco, que são todos eletrônicos. Tanto do motorista quanto do passageiro. A gente tem vários controles aqui embaixo. A gente totaliza em oito posições, oito controles eletrônicos do banco aqui. Você mexe tudo. Encosto de cabeça, lombar em cima, lombar embaixo. A parte do assento você pode subir só onde vai o seu joelho ou só onde vai a busanfa. Mexe tudo. Segunda coisa, como lá atrás, a porta também muito bem acabada. Tudo soft touch aqui. Tem cimentaçãozinha de madeira, tem tecido. E tem um bolso aqui, tanto deste lado aqui, quanto do passageiro. Que é um bolso ultra profundo. Vai até o fundo da porta. Dá para você guardar o telefone aqui de dez amantes seus ou do passageiro. Sua mulher também pode guardar o telefone de dez amantes. E aí o painel total aqui do carro é todo soft touch também, galera. Dá um banho em carro novo aí. Carro zero quilômetro, sedã de luxo zero quilômetro. Que tem plástico no painel. O volante, obviamente, é forrado em couro. A gente tem os controles aqui de som no volante também muito bem-vindos. E a gente tem regulagem só de altura do volante. Aqui no lado esquerdo, a gente tem as saídas de ar bem parecida com o do ômega. Que eu fiz um vídeo recentemente. Então a gente tem duas saídas aqui. Elas se quebrem em duas. Uma para a sua cabeça e outra para o seu joelho, para a sua perna. Muito legal. Logo aqui do lado, a gente tem os fusíveis do carro. E o legal é que um compartimento só tem os fusíveis. E tem também o manual do proprietário. Ele fica guardado bem aqui. Aqui ao lado do volante, a gente tem esse primeiro botão que trava os vidros de trás para as crianças não mexerem. Esse é um botão bem comum. Tem praticamente qualquer carro que tem vidro elétrico atrás. O curioso é o símbolo que eles usaram aqui nesse carro. Basicamente é uma seta para cima e para baixo. E um X falando não. É proibido. Precisa um pouco de imaginação para interpretar que é proibido os vidros. Mas ok. Ao lado, a gente tem aqui o controle do piloto automático. Melhor dizendo, cruze control. Controle de cruzeiro. Você aperta aqui, você aciona. E aí com essa alavanquinha aqui atrás do volante, você regula. Para cima você coloca mais velocidade. Para baixo, menos. E você cancela ou pisando no acelerador ou no freio. Ou com essa mesma haste, trazendo ela para a sua direção. E a gente não tem farol automático, mas nós temos limpador de para-brisa automático. E não só isso. Quando você aciona o limpador de para-brisa, ele se autorregula de acordo com a quantidade de chuva. Se está chovendo pouquinho, ele passa pouquinho em baixa velocidade. Se começa a chover uma tormenta, ele fica atormentado e vai mais rápido também. Logo aqui à direita, a gente tem um botãozinho para deixar a suspensão mais rígida. Sim, você vai entrar em uma curva na serra da estrada. Você aperta esse botão e instantaneamente a suspensão fica mais rígida. Ela não desce. Isso é em outro comando que eu já mostro. Ela fica mais rígida. Ao lado, temos aqui o botão do ar-condicionado, juntamente com a seta. Temos um reloginho que quando você liga o carro, ele mostra também a temperatura externa. Isso tudo numa imitaçãozinha aqui de madeira, que dá um requinte para o carro, fica bem bacana. E abaixo temos o som. Sim, é um carro 97, então temos toca-fita. Mas o que é muito legal, apesar de ser toca-fita, a gente tem uma entrada auxiliar. Ou seja, você pode ligar aqui seu celular, ou seu MP3, ou seu iPod, se é que alguém ainda usa iPod. E você consegue escutar suas músicas, seus podcasts por aqui. Abaixo a gente tem o controle do ar-condicionado. É curioso, né? Que o botão para ligar o ar-condicionado fica distante dos controles. Mas a gente tem um controle aqui bem completinho, alavancas, né? De ir para um lado e para o outro. Abaixo a gente tem o cinzeiro com acendedor de cigarros. E aí a gente tem um porta-treco aqui, sim. Com uma fita do Bozo, você viu certo. Olha só, que curioso. Para quem é de 85 como eu, deve ter assistido muito Bozo. Aqui a gente tem o câmbio. Infelizmente é um câmbio de apenas quatro velocidades, mas com trocas muito competentes. A gente tem aqui os botões de Sport, que quando você aperta ele só troca acima dos cinco mil giros. E também o botão de neve, que dificilmente você vai usar aqui no Brasil, mas temos. E não podemos esquecer que temos um muito bem-vindo teto solar. Primeira coisa, a gente tem o fechamento aqui igual ao teto do carro. Não é aquela redinha que vai queimar sua cabeça. E é um teto solar que ele abre inteiro, né? Ele levanta e abre inteiro, fica só levantadinho. Muito bem-vindo em sedã. E eu acho que todos os carros sedãs deveriam ter. Temos o console central aqui, que cobre o carro inteiro. Nada de carpete aparecendo entre os bancos. E temos o controle da suspensão. Aqui que a gente regula se o carro vai ficar alto ou baixo. Passando tudo para frente, ela fica socada no chão, como vocês viram agora há pouco. Passando tudo para trás, ela fica bem elevada, como vocês também viram. E o curioso é no meio. Bem no meio aqui, nessa posição, ela está na posição normal. Nem alta, nem baixa, normal. Agora, nesse outro risquinho que a gente tem aqui, ela fica elevada apenas por um tempo. Imagina que você está indo na estrada, você chega no seu sítio. Aí você coloca nesse modo, ela levanta um pouquinho para você passar naquela estradinha de terra. E pronto. A hora que você chega no sítio, ela baixa normalmente. Muito legal, hein galera? Todos os quatro vidros são automáticos. Um toque para subir e para descer. Muito legal. Temos um pequenino porta-treco aqui e o apoio de braço do motorista. Uma das grandes mancadas aqui é o apoio de braço. Porque parece que eles terminaram o carro e viram que não tinham colocado apoio de braço e colocaram. Por quê? Ele está em uma posição que, por exemplo, eu vou mexer nos vidros de trás, eu preciso levantar. Vou mexer no teto solar, eu preciso levantar. Vou mexer no freio de mão, eu vou precisar levantar ele também. Então, ele está em uma posição assim, meio que foi pensado depois. Mas ok, é tranquilo. E outra coisa que eu acho que nenhum carro da época tinha, me corrija se eu estiver errado, são os retrovisores. Quando você coloca na ré, os retrovisores fazem aquele tilt-down. Eles baixam para você conseguir ver a guia. Muito bacana, hein? E vamos falar aqui do painel de instrumentos do Shantia. Bom, é um painel bem completinho. O legal é que a gente tem aqui à esquerda um demonstrador das marchas, inclusive mostrando o esporte ou neve. Quando você vai mudando aqui as marchas, ele acende ali. Temos a temperatura do líquido de arrefecimento, velocidade, contra-giros, ambos bem grandes. Para quem não enxerga bem que nem eu, consegui ver com certa facilidade. E temos aqui também o marcador de combustível. Bom, o Shantia é um carro completasso. Tem tudo. Freio a disco nas quatro rodas, ABS, teto solar. Tem tudo. Menos computador de bordo. Citroën faltou só isso. Olha, faltou um pouquinho para ser completo de tudo o carro. Que pena. Um bônus bem legal que tem nesse carro é luz de cortesia nos seus pés e nos pés do passageiro. Como assim, Lucas? Pois é. Quando você abre a porta, ilumina os seus pés. Se você deixar cair a chave de casa. Quem nunca passou por isso? Deixou cair a chave de casa à noite. Pois é. Aqui tem iluminação. E a gente tem um porta-luva bem grande. Tem iluminação e tem chave também. Se você não quiser guardar o telefone da sua amante aqui na porta, você guarda no porta-luvas também, que não tem problema. Bom, e eu sei que vocês querem dar um rolê de Citroën. Então, vamos dar um rolê e ver qual é que é desse Citroën Chantia V6. Escuta o ronco do motor. É isso aí, galera. Galera, estamos a bordo do Citroën Chantia V6. Que nave, galera. Coloquei aqui a suspensão no modo conforto. Então, estamos bem confortáveis aqui. E é um carro bem confortável. Não só de dirigir, mas também aqui o banco te abraça. Um couro bem, bem couro de verdade mesmo. Bem confortável. E você tem um motorzão V6 aqui à sua disposição. Então, você engole a pista. Essa iluminação verdinha aqui do painel. Não sei se vai dar para ver no vídeo também. É bem bacana. Carrinho bem gostoso aqui, né? Você tem muito motor aqui à sua disposição. Você pisa. Olha. Você gruda no banco. É muito torque, galera. É torque de caminhão. E você já deve ter aberto o vídeo aí esperando eu falar do consumo do carro. Então, vamos falar, vai. Se vocês querem saber do consumo, vamos falar. Bom, galera, é um V6, né? Você precisa entender a proposta do carro. A proposta do carro é te dar conforto e te dar desempenho. Não é para ser um carro econômico. Logo, não tem milagre. É um carro pesado. É um carro V6. A gente está falando de uma média de 7, 7,5 na gasolina na cidade. Não é à toa que o tanque dele tem 65 litros para te dar autonomia, para você conseguir viajar com conforto. Agora, em compensação, justamente por ele ser um carro V6, para ele ser um carro muito potente, você faz uma média muito boa na estrada. O proprietário me disse que ele consegue chegar a fazer 11 na estrada. Pô, galera, não dá para ser melhor do que isso, né? E outra, essa opção de você regular a suspensão mais alta, mais baixa, mais rígida. Isso é muito legal. Você pode, no mesmo dia, dirigir um sedã de luxo, com muito conforto, ou um esportivo com suspensão rígida socada no chão. Tudo dentro do mesmo carro. A gente vai pegar aqui um pedacinho um pouquinho mais livre. Vamos dar uma pisadinha aqui. Galera, eu grudei no banco. Chega, chega, chega. Chega que tem radar ali na frente. Muito legal, galera. Muito legal mesmo. Infelizmente, é um câmbio automático de apenas 4 velocidades, né? Talvez, se ele tivesse 5, 6 marchas, poderia até ter um consumo melhor. Por que não? Agora, a gente vai fazer a prova de fogo. Vamos subir aqui a Avenida Pompeia. Tem que tomar cuidado com o radar aqui, né, galera? Tem um radar aqui de 50. Vamos manter 50 aqui, bem na manha. Pronto. Vamos passar o radar, passamos o radar, agora vamos pisar. Pisar um pouquinho. E é claro que o carro vai muito tranquilo, muito suave. Bem gostoso. E ele entende, né? Eu estou numa subida pisando, ele não troca de marcha. Ele entende que eu preciso de mais força do que velocidade agora. Ele é um carrinho bem... Que ele entende bem o que você quer. Inclusive, se você tiver, por exemplo, com o pneu de trás, do lado direito, vazio. Ele regula a suspensão de trás, para elevar ela, para compensar esse pneu vazio, colocando mais peso na roda que está cheia. Muito inteligente a suspensão. Lembrando que ele tem a opção S do câmbio, que fica bem mais apimentado. O carro bem mais gostoso. Inclusive, galera, veio para o Brasil, ultra raro de achar uma versão manual desse carro. Um V6 manual. Se você achar, vale muito a pena. E esse foi o Citroën Chantia 1998 V6. Um carro espetacular, muito mais completo do que, basicamente, todos os carros que a gente tem aí no mercado. Gostou do vídeo? Deixa um curtir. E tem outros vídeos aqui do canal, para você assistir. Valeu!